Que Vontade Eu tenho de voltar pra você, meu bem Que não me viu chorar antes de tudo se acabar Que Vontade Eu tenho de chorar quando a noite vem e a chuva cai Então fecha os olhos pra te encontrar Tantos versos e rascunhos e tantos sonhos Inventados em cartas longas Esquecidas lá nas gavetas da minha solidão Tantos versos e rascunhos e tantos sonhos Inventados em cartas longas Esquecidas lá nas gavetas da minha solidão Tantos versos e rascunhos e tantos sonhos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tantos versos e rascunhos e tantos sonhos Inventados em cartas longas Esquecidas lá nas gavetas da minha solidão E aí 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 E aí